Viu uma voz Tão magra e seca Um tom doloz Eternamente teu Ouvi as tuas mãos Pousadas na mesa O silêncio que solta Não estou tão bem aqui Já nem preciso estar Tão perto assim Para te ver Tu caindo o teu olhar Sempre a espreitar o tormento Pensado e vulgar Tão cauteloso e ternurento Trovei as tuas palavras Indecisas Não te faram Já nem preciso estar Tão perto assim Para te ver Tu caindo o teu olhar Sempre a espreitar o tormento Pensado em envoltar Tão cauteloso e ternurento Provei as tuas palavras Indecisas Noite fora Já nem preciso estar Tão perto assim Para te ver Para te ver Já nem preciso estar Já nem preciso estar Tão perto assim Para te ver Para te ver Para te ver